Oi. Dona Ivonete. Sou eu. Com licença. A senhora tem uma neta. Não tem, Yasmin? Eu não tenho. Vou precisar levar ela comigo agora, porque ela pertence ao Partido dos Trabalhadores. Como é que é? Ela não fez 5 anos recentemente? Fez. Então, pronto. Não recebeu por WhatsApp? Toda criança a partir dos 5 anos agora é propriedade do Estado. Minha linda! Eu recebi, até mandei adiante, mas o meu genro disse que isso era tudo falso. É fake news. Ele falou isso, isso aí. Não, não, não. Não, não, não. Fake news é que a fake news é fake news. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Cadê a linda? Bom, você vai ter muito espaço agora em casa. Buiu, pode entrar. Isso. Agora ele vai morar aqui com a senhora. O quê? Ah, não faz essa carinha não, que a senhora sabe que é lei. Não recebeu por WhatsApp? É o novo programa social, ó. Moradia Social. E o Buiu é seu novo roommate. Vai morar aqui. Minha linda, quero que isso tudo era mentira! Meu Deus, não fica assim. Peraí, vai abrir. Ela quer brinde. Pit, me toca. Vem. Esse é o kit gay. Cara da perna, ela. Vai achar jasmin. Voa. Corre. Olha só, é maravilhoso esse kit. Eu mesmo era pai de família. Eu era hétero. Eu li um livrinho desse. Ouvi um Spice Girls. Joguei um perfume jasmin. Quando eu vi, eu tava rodando a louca. Fica tranquila, tá, meu amor? Ó, que Jesus travesti te abençoe. Minha linda... Caramba! Socorro! Eu vou ligar pra polícia. Pra polícia. Polícia Nacional Bolivariana. Tá com fominha, tá? Quer mamar? Quer mamar? Olha o que a tia tem pra você. Mamar de linha. Ih, que gostou. Não, não, não. Quero mamar. Vamos ver se tem leitinho. Ui, ui, cadê leitinho? Cadê leitinho? Sai! Saiu leitinho! Saiu leitinho! Ela quer leitinho! Vai tomar, meninix! Meninix! Isso! Vai aprendendo!